Delicadamente Pras danadinhas, ei O som do verão Ela fala que tá carente Que gosta de entorpecente E na hora do amor ela faz coisa saliente O Gilbala tá mandando, eu sei que ela tá carente O Gilbala tá mandando, eu sei que ela vai E abre as pernas e fecha as pernas Delicadamente Abra as pernas e fecha as pernas Delicadamente Abra as pernas e fecha as pernas Delicadamente O Gilbala tá mandando, eu sei que ela tá E abre as pernas e fecha as pernas Delicadamente Abra as pernas e fecha as pernas Delicadamente Abra as pernas e fecha as pernas Delicadamente O Gilbala tá mandando, eu sei que ela tá carente Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Gilbala de novo, novamente E ela fala que tá carente, que gosta de entorpecente E na hora do amor ela faz coisa saliente O Gilbala tá mandando, eu sei que ela tá carente O Gilbala tá mandando, eu sei que ela vai E abre as pernas e fecha as pernas, delicadamente Abre as pernas e fecha as pernas, delicadamente Abre as pernas e fecha as pernas, delicadamente O Gilbala tá mandando, eu sei que ela tá carente Abra as pernas e fecha as pernas E abra as pernas e fecha as pernas Delicadamente Abra as pernas e fecha as pernas Delicadamente O Gilbala tá mandando, eu sei que ela tá carente Lilo no beat DJ Jackson Mix Bora Uber Balada, tamo junto, meu irmão Ela fala que tá carente, que gosta de entorpecente E na hora do amor ela faz coisa saliente O Gilbala tá mandando, eu sei que ela tá carente O Gilbala tá mandando E abra as pernas e fecha as pernas Delicadamente Abra as pernas e fecha as pernas Delicadamente Abra as pernas e fecha as pernas Delicadamente O Gilbala tá mandando, eu sei que ela tá carente DJ Dentão, o veneno do rato Alô galera de Recife, tamo junto Essa vai pras novinhas que gostam de dar bundada Essa fiz pra novinha que gostam de dar bundada Coloca a mão na parede E não para Coloca a mão na parede E não para, não para, não para, não para Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O Rei dos Paredões Porra Essa fiz pra novinha que gostar de dar bundada Coloca a mão na parede e não para Coloca a mão na parede e não para, não para, não para Não para, não para, não para Não para, não para, não para, não para, não para Não para, não para, não para O batidão do rei, tá de volta Sucesso MC do LP, sucesso MC L3 A caminhunda pega, eu vou que vou Entrando, a brabo bailão começou Eu de cantinho, ela me chamou pro beco Safada, vai passando a mão, agacha Eu vou, me babá, me babá, me babá Ficou de arrancar Eu vou, me babá, me babá, me babá Ficou de arrancar Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões A caminhunda pega, eu vou que vou Entrando, a brabo bailão começou Eu de cantinho, ela me chamou pro beco Safada, vai passando a mão, agacha Eu vou, me babá, me babá, me babá Ficou de arrancar Eu vou, me babá, me babá, me babá Ficou de arrancar Eu vou, me babá, me babá, me babá Show, WG Studio Promo, Lilo Show, Bala não para Let's go, bota, soca, soca, bota Eita novinha safadinha pra gostar da sacanagem Eu tranco a porta, apago a luz pra fazer amor selvagem Faz um bolo a gato louco pra me deixar excitado Pede tapinha na bunda e me chama de tarado Tira sarro na parede e depois me joga na cama Pra me matar de prazer e me mostra como trans Ou vai no chão, vai no teto, no movimento do sexo Sexo, sexo, sexo Ou vai no chão, vai no teto, no movimento do sexo Sexo, sexo Mais um show com atualidade Deivinho gravações Deivinho gravações E mostra como trans ou vai no chão, vai no teto, no movimento do sexo Sexo, sexo, sexo O vai no chão, vai no teto, no movimento do sexo APRES O batidão do rei O primeiro beijo que ela deu A química bateu É que ela fez de um jeito Que sabotou meus panos de solteiro Galega bronzeada Da cara enjoada Me deixou louquinho Galega bronzeada Da cara enjoada Me deixou louquinho E ela desce, requebra Bem devagarinho E ela sobe, rebola Bem no talentinho E ela desce, desce Bem devagarinho E ela desce, sobe No talentinho E ela desce, requebra Bem devagarinho E ela sobe, rebola Bem no talentinho E ela desce, desce Bem devagarinho E ela sobe, sobe No talentinho O primeiro beijo que ela deu A química bateu É que ela fez de um jeito Que sabotou Que sabotou meus planos de solteiro Galega bronzeada Da cara enjoada Me deixou louquinho Galega bronzeada Da cara enjoada Me deixou louquinho E ela desce, requebra Bem no talentinho E ela sobe, rebola Bem devagarinho E ela desce, desce Bem devagarinho E ela desce, desce No talentinho E ela sobe, rebola Bem devagarinho E ela desce, requebra Bem no talentinho E ela desce, desce Bem devagarinho E ela sobe, sobe No talentinho A tropa tá preparada Pra pegar um apuro Só botada Nas safadas Sequência de blocinde Só botada Nas safadas Sequência de blocinde Seqüência de Ploquintur Seqüência de Ploquintur Só botada nas safadas Seqüência de Ploquintur Só botada nas safadas Ploquintur Só botada nas safadas São thấy E a tropa tá preparada Pra pegar um apuro Só botada nas safadas Seqüência de ploc intu Só botada nas safadas Seqüência de ploc intu Ploc intu, ploc intu, ploc intu Aí Dani Chega Ploc intu, ploc intu Tem cerca, cerca no mundo E tô ploc intu, ploc intu Ploc intu, ploc intu Ploc intu, ploc intu Ploc intu, tem cerca, cerca no mundo Duvu, 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 duvu Sequência de Ploquinto Sequência de Ploquinto Sequência de Ploquinto O som do verão 083-99-49-99-05 Pra bater no paredão Carreta L&L Carreta do Mamute Caminhão tenebroso Volta pra atorar, vai Delícia Arriegua, cumpade Pra onde aquele nino vai, daquele cavalo? O rei do batidão E hoje eu vou beber, vou baratinar Chama as novinhas que hoje eu vou me embriagar Eu pego meu cavalo e jogo a cela Saio no voado, dentro da panela E hoje tem morrão, tá cheio de gatinha DJ aumenta o som que ela mexe a rabetinha E hoje tem morrão, tá cheio de gatinha DJ aumenta o som que ela mexe a rabetinha Tchucha, tchucha, cuida pra cuidar Tchucha, tchucha, cuida pra cuidar E hoje eu vou beber, vou baratinar Hoje eu vou beber, eu vou me embriagar Tchucha, tchucha, cuida pra cuidar Tchucha, tchucha, cuida pra cuidar E hoje eu vou beber, vou baratinar E hoje eu vou beber, eu vou baratinar Hoje eu vou beber, vou baratinar Chama as novinha que hoje eu vou me embriagar Pega o meu cavalo e joga a cela Saio no voado, dentro da favela Hoje tem morrão, tá cheio de gatinha DJ aumenta o som e ela mexe a rabetinha Hoje tem morrão, tá cheio de gatinha DJ aumenta o som e ela mexe a rabetinha Tchutcha, tchutcha, cuida pra cuidar Tchutcha, tchutcha, cuida pra cuidar Hoje eu vou beber, vou baratinar Hoje eu vou beber, eu vou baratinar Tchutcha, tchutcha, cuida pra cuidar Tchutcha, tchutcha, cuida pra cuidar Hoje eu vou beber, vou me embriagar Hoje eu vou beber, eu vou baratinar Restaurante Nafe Nafe O melhor do R&D Oi, e aí, qual foi? O paredão tá ligado, tocando proibidão E a galera tudo louca de copo e lança na mão Todo mundo lombrado Fumaça pra todo lado E automaticamente quando bate o gravão É álcool na cabeça, geral, embrazadão É todo mundo louco, todo mundo doidão É todo mundo louco, todo mundo malucão É álcool na cabeça, geral, embrazadão Todo mundo louco, todo mundo doidão É todo mundo louco, todo mundo embrazadão Embrazadão, embrazadão For a causa O melhor inglês do Brasil, do mundo De leve, um em um Um em um De leve, sim Receba, sim Receba O paredão ligado, tocando proibidão E a galera tudo louca de copo e lança na mão Todo mundo lombrado O fumaça pra todo lado E automaticamente quando bate o gravão É álcool na cabeça, bip, bip, bip E todo mundo louco, todo mundo doidão É todo mundo louco, todo mundo malucão Malucão, malucão Todo mundo louco, todo mundo doidão Todo mundo louco, todo mundo malucão Embrazadão, embrazadão, embrazadão O nome da fera de Dino None WG Estúdio Promo Educa no beat gravando tudo Chama Rio Mário Novo Novamente Olha o solinho da maldade Música